A garrafa vazia de Manoel Maria A garrafa vazia de Manoel Maria E Manoel Maria E Manoel Maria E um largo de profundo e sua neta pra nascer Amorá, avenidas, novas, traçar e londres a ver Não quero martelo e rima aqui no lago da graça Quer ficar onde estou para assaltar a desfaraça Não canses tu, Maria, cada qual não me tem Quando vos dou um bom dia, ninguém responde a dizer Vendo outra vontade, lá eu souber a dizer Amorá, avenidas, novas, traçar e londres a ver E um largo de profundo e sua neta pra nascer Amorá, avenidas, novas, traçar e londres a ver Não quero martelo e rima aqui no lago da graça Quer ficar onde estou para assaltar a desfaraça A garrafa vazia de Manoel Maria 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 De Manoel Maria De Manoel Maria A garrafa vazia de Manoel Maria A garrafa vazia de Manoel Maria A garrafa vazia de Manoel Maria